Saúde em dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Olá, amigos. Está começando mais um Saúde em Dia. Estou com a doutora Júlia Dueck, médica pneumologista. Vamos conversar de um tema muito importante, que é a síndrome pós-Covid. Doutora, obrigado pela presença aqui no Saúde em Dia. Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje. Um tema importante. Só se fala em Covid. Há mais de um ano a gente inserido nesse contexto. E o que seria a síndrome pós-Covid? A síndrome é um conjunto de sintomas que surgem após o quadro de Covid. O paciente tem sintomas que ele vai apresentar após a fase aguda da doença. Perfeito. E esses sintomas, eles começam em quanto tempo? Então, na verdade, a ciência não tem exatamente uma data e um tempo de duração desses sintomas. Eles têm comprovação, já que os sintomas podem durar em alguns pacientes dias, semanas e até meses. O que tem se percebido é que os pacientes, eles começaram a apresentar sintomas após esse período de fase aguda. E com isso, toda a comunidade médica, científica, começou a estudar os porquês da permanência desses sintomas. Então, tem estudos grandes, estudos europeus, que mostram que grande maioria, 87% da população estudada, apresentava ao menos um sintoma após dois meses da doença. Estudos chinês também, importantes, de grande repercussão também. A maioria dos pacientes apresentava pelo menos um sintoma após dois meses. E isso a gente não precisa ir muito longe, né? Na nossa prática clínica, aqui no Consólio de Campinas, São Paulo, ou mesmo outros colegas que não opiniam, a gente vê esses sintomas. Então, basta ter a doença para os sintomas estarem presentes. E quais são as sequelas que ela pode deixar no paciente? Os principais sintomas são sadiga intensa, tosse, um fôlego curto, falta de ar. E, assim, não tão prevalentes, mas presentes na vida dos pacientes, a gente tem bastante queixo de perda de cabelo, ansiedade, depressão, alteração do sono. O paciente mantém a perda do paladar e do olfato. Esses são os sintomas mais corriqueiros. E, atualmente, com um tempo maior de doença, a gente tem relatado pacientes com sequelas permanentes, que é a fibrase pulmonar, arritmia, insuíncia cardíaca. Esses pacientes já estão com uma lesão praticamente irreversível pelo tempo prolongado de sintomas. Quem que é mais acometido por esse conjunto de sintomas? Na verdade, ninguém está livre de apresentar os sintomas. Idosos, gestantes, adultos, jovens, adolescentes, qualquer paciente basta ter a doença para apresentar o sintoma. Mas, o que tem mais relevância, que tem sido destacado, são pacientes com comorbidades prévias. Eles têm uma maior prevalência de apresentar e se enquadrar nessa síndrome pós-Covid. Então, diabéticos, obesos, pacientes hipertensos, pacientes fumantes que têm a DPOC, têm a asma, pacientes com problema renal e outras doenças de acometimento generalizado. Como é que funciona esse atendimento pós-Covid? O atendimento pós-Covid, pela OMS, a indicação é que todo paciente que teve o Covid, ele passa para um check-up, uma avaliação, tanto cardiológica quanto pulmonar. Então, o paciente chega para a gente no consultório e a gente vai avaliar qual é a atual situação, quais os sintomas que ele tem, como foi a fase aguda dele, para a gente indicar exames pertinentes ou um tratamento específico, redirecionar esse paciente para uma equipe multidisciplinar. Teve uma anemia, uma perda ponderal, a gente vai mandar ele para um neutrólogo, vai mandar para um endócrino. O paciente, ele teve um quadro mais grave de hipotiroidismo, vai mandar para um endócrino. O paciente com problema respiratório, que tem ainda sequela na tomografia, a gente vai encaminhar para uma reabilitação pulmonar. Então, essa equipe multidisciplinar ajuda bastante. Quais são as orientações para o processo de recuperação da qualidade de vida? Então, o que a gente preza nesse sentido, numa doença, numa sequela, que a gente não tem um tratamento específico, é a qualidade de vida do paciente. Então, o que a gente vai preservar? Os principais sintomas são ainda a fadiga, a tosse, a falta de ar. Então, a reabilitação pulmonar com o fisioterapeuta respiratório é essencial. Além disso, a gente vai fazer o paciente, a gente vai estimular o paciente, ou retornar ao exercício físico ou iniciar. Mas esse retorno é gradual e lento. A gente está visando a adquirir mais saúde para o paciente. O paciente, ele tem que pensar que o foco dele no exercício não é, ganha de massa muscular ou ele perder peso. Não, ele está direcionado para a saúde. Um exercício que a gente indica muito no consultório é o pilates, que é um exercício completo de corpo pulmonar, né? Tanto cardíaco quanto pulmonar, que trabalha a musculatura abdominal e todo o músculo esquelético. Perfeito. Colocando um pouco um olhar mais, assim, para esses pacientes com problemas, o asmático, o tabagista crônico, é um grupo que tem muito medo, né? A recuperação, ela é mais difícil nesse grupo? Na verdade, assim, o paciente DPOC, quem tem DPOC, ele é classificado, tanto em vigência internacional quanto nacional, como grupo de risco, porque ele já tem uma debilidade, ele já tem uma alteração no parênquima. O paciente asmático, ele só é classificado como risco quando ele tem uma asma moderada grave, de difícil controle. É claro que se esse paciente pega a doença, a recuperação dele é mais lenta, é mais difícil. Então, esse é o intuito da gente prevenir, né? Esse paciente vai ter uma recuperação mais lenta e mais dificultosa porque ele já tem uma lesão prévia. Perfeito. Doutor, algum complemento, alguma dica, assim, para o público em casa? Eu acho que o mais importante é a gente ter noção do que está acontecendo, né, Eduardo? Assim, tanto em nível da nossa cidade, quanto país, mundo, as pessoas têm que entender que não é hora de tirar máscara, não é hora de não se prevenir, porque a situação está cada dia pior e o que a gente vê é que as pessoas, pelo cansaço, né? O cansaço dessa situação, cansaço mental de tudo que está acontecendo, a gente acaba deixando de lado toda a prevenção que a gente tinha lá no começo. Só que a situação agora é muito pior. Então, eu acho que o importante é, você tem uma doença prévia, se previna mais ainda. Não tem, se previna pelos outros, não só por você. Pensar no coletivo agora e não só no individual. Doutora Júlia Dueck, médica pneumologista, muito obrigado a presença aqui no Saúde em Dia, compartilhando aí o conhecimento. E lembrando que a doutora tem atendimento aqui em Dayatuba, no Dayatuba Hospital. Isso mesmo, lá no Dayatuba Hospital. Campinas? Campinas, São Paulo e Sorocaba. Então, aí, uma dica aí de pneumologista para vocês. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Facebook quer fazer uma reprise, corre lá, você tem acesso a todos os programas. Instagram, conteúdo também teórico bem legal. Agora, o podcast, esse conteúdo do programa em áudio, para você ter ele salvo e escutar em qualquer período do dia, quando der uma brecha aí, e não ficar de fora dessas dicas dos nossos especialistas. O programa fica por aqui hoje, a gente se vê num futuro programa. Tchau! 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 Tchau!